Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu passei por aqui e nem ia gravar Mas quando eu vim aqui para colher os quiabos aqui Eu falei, ah não, tem que mostrar isso para o pessoal Olha o tamanho desse quiabo, gente Esse daqui, gente, é aquela plantaçãozinha de quiabo Nova que eu plantei aqui nessa terra Nova que a gente colocou aqui no terreno A capa de areola Está dando cada quiabo O quiabo gostou muito dessa terra que a gente colocou aqui Olha a espia isso, olha o tamanho Olha ali, cada quiabo enorme Que está dando aqui nesses pés Os pés são super novinhos Mas deu Eu já colhi quiabo aqui bastante Da outra vez até mostrei para vocês Mas não desse tamanho Um escândalo Vou mostrar para vocês até o vermelho Olha o tamanho, a gostura que deu E está novinho Olha o tamanho dos pés do quiabo Vermelho Que loucura, gente Que coisa linda Vamos colher aqui para mostrar para vocês Já andei colhendo um pouquinho Vou colher aqui para mostrar para vocês Olha a folha, tampa tudo Ele está super verdinho Vou tentar colher aqui com jeito Aqui não dá para cortar com a tesoura Eu vou ter que pegar a tesoura A gente é muito grande E eu estou com medo de quebrar o pé Espera aí Ainda está dando umas frutas ainda Vou tentar aqui Cortar daqui Vai ter que cair e fazer o pé Olha Que lindo, gente Vou pegar ele aqui Olha o tamanho Deste quiabo Coisa linda Está molinho, 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 gente Que lindo Olha aqui Tamanho Quiabo ladito Na verdade, gente Esse aqui é o quiabo branco Que a gente trouxe lá do selva Olha a semente Olha o tamanho deles Eles ficam bem grandão Já colhi outros aqui Está vendo? Vou pegar mais ali Tem outros ali dentro E vamos colher Se eu marco e cortar ao mesmo tempo Não dá muito certo E ele está botando várias flores Está vendo? Está botando bastante florzinha A gente vai colher Uns quiabos gigantes aqui, gente Gente do céu É muito lindo Dá prazer Você plantar aí E a natureza, né De Deus Te dar esses presentes lindos Olha Tamanho Vou cortar outro aqui Olha aí Na verdade Cinco quiabo desse aqui Dá pra você fazer Uma panelada Só cinco quiabo desse Espia Olha o tamanho deles Só cinco já dá Uma porção, né Tem mais ali Vamos colher mais Graças a Deus A gente plantou aqui Acho que foram uns Dez pés desse quiabo Mas vai dar pra você Colher bastante Porque eles são enormes Os daqui estão até menores Mas eu vou colher Porque até na outra coleta Que eu vou fazer Eles podem Ficar duros Esse aqui é o estrela Vou cortar também com a tesoura Esse daqui já é de outro Esse gordinho Já é o estrela E aqui já tem novas mudinhas Que eu plantei Tá vendo Tá desenvolvendo Olha aqui a couve Crespa Como que se gostou Dessa terra aqui Não tem nem esterco Tem adubo nenhum Só essa terra Olha como que tá Coisa linda Aqui tá tudo misturado Tá tudo misturado Coisa linda, gente É muito gratificante, né? Você planta aí Tem um resultado desse Olha aí Vou colher mais aqui Do vermelho Mostrar pra vocês Lindo Agora eu vou colher ali Naqueles pés de lá, gente Só que eu não vou Mostrar pra vocês Eu vou mostrar só depois Que eu colher Porque não tá dando Pra colher É E mostrando ao mesmo tempo Cada tesourinha Olha de laranjinha Como que tão Olha o tamanho do pezinho Vou colher ali E mostro pra vocês Depois Que eu terminar A colheita ali Olha, pessoal O tamanho da nossa colheita Colhemos um Um vaso desse De 30 litros Que a gente traz Pra plantar aqui Cheião Desse quiabo lindo E outro quiabo Lá debaixo Daquele outro menorzinho Comum Graças a Deus, né, Davi? Nossa colheita foi linda, né? Sim Então, pessoal Gostaram da nossa colheita De quiabo? Gostaram? Até já cresceu Bastante joinha Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Comenta aí embaixo Comenta bastante aí embaixo Que é muito, muito comentários E o canal tá crescendo Cada vez mais Que você tá compartilhando E tá ajudando Muito, muito nós E também, pessoal Compartilha pra todo Todo, todo mundo Por WhatsApp Facebook Instagram Que vai ajudar Nós e as outras pessoas A ter essa colheita aqui, ó Maravilhosa Vai ajudar as pessoas A se alimentar melhor, né? Sim Ter uma vida mais saudável E um beijão Pra todos os inscritos Todas as cidades Regiões Países Quem tá chegando agora Seja bem-vindo Aqui no canal E desde o começo Ficou no canal Começa Um beijão Então, pessoal Essa é a nossa colheita De hoje Como a Davi falou Às vezes você tá pensando Que a gente só mostra a colheita Mas se você voltar Nos vídeos aí atrás Tem o passo a passo Como que a gente plantou Né? Esses quiabos A gente mostrou Pra vocês plantando Mostrou o desenvolvimento E agora a gente tá mostrando A colheita Porque a gente mostra Tudo certinho Pra que você também Possa plantar E também ter um bom resultado Porque a gente não quer Mostrar só a gente colhendo O que a gente quer Que você vê o vídeo Viu? E se inspire E também prante Venha plantar No cantinho que você tem aí Ou em vaso Sabe? Pra você também Ter esse resultado Que a gente tá tendo aí Porque tudo que a gente faz Aqui na horta Por mais simples que seja A gente amostra pra vocês Pra vocês também Poderem fazer E ter resultado Porque aqui na nossa horta Não tem nada de luxúria Não Não tem nada de gramur É tudo com simplicidade Mas é uma simplicidade Que dá resultado Né, Davi? A gente tem bastante resultado Eu vou mostrar pra vocês Daqui que a gente tá mostrando Essa coleta maravilhosa Pra vocês De que algo Mas eu não vou mostrar Mas a gente vai colher agora Pimentão, couve Né, Davi? A gente vai colher bastante coisa Mas a gente tá mostrando Isso daqui pra vocês Porque o vídeo hoje foi sobre Né, esses que é Que a gente plantou Nessa terra nova aqui E eu queria mostrar pra vocês O resultado Não queria misturar Porque às vezes mistura Você acaba não prestando atenção Né, das coisas que a Ju fala Então, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixa o like Compartilha aí E que o Papai do Céu Venha abençoar a sua vida Em nome de Jesus Um beijão pra vocês Tchau Tchau